Minha Brasília, hoje o Daniel Zucco conversa com o Darlan Cunha, o Laranjinha de Cidade de Deus. O ator de 26 anos revela que a arte e a vida se misturaram em um filme que foi um verdadeiro marco para o cinema brasileiro. Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Melhor, você já andou numa Brasília? Não, primeira vez. Primeira vez numa Brasília? É, só andei em Fusca, Brasília não. Você ficou nacionalmente conhecido, digamos assim, principalmente com filme. Sim. Com Cidade de Deus. E cara, era uma realidade muito doida do filme, que vocês passaram na ficção. Você chegou a conhecer essa realidade perto? Cara, na real era... Não era a nossa realidade em primeira pessoa, mas a gente estava contando histórias de pessoas que a gente conhecia. A gente estava contando histórias de... Não era novidade então aquilo lá? Não, não, para nenhum de nós. Na época principalmente não. Era até comum para todo mundo, entendeu? Se falasse de um tema de tiroteio, de briga ou de guerra de tráfico, problema com polícia militar, com polícia em geral. Todo mundo teria alguma história para contar. E isso que enriqueceu bastante também, né? Cidade de Deus. Porque todo mundo vinha de uma favela diferente. Todo mundo parecia que vivia a mesma coisa, mas de uma forma diferente. E foi juntando experiências, porque a maioria dali não serviu ao exército. Então foi como um exército para a gente, sabe? A maioria era todo mundo pobre, a maioria preto. Então todo mundo se identificou bastante, fez com que a gente teve uma união muito grande na época do filme. Porque muitos ali nunca tinham nem atuado, né? Então quando se reuniu, a gente viu que eram muitos dos nossos querendo fazer a mesma coisa. Você no filme, me corrija se eu estiver errado, no filme você pega em arma. Sim. Você já tinha pegado em arma antes? Do filme? Não. O Darlan. Ah, já. Já? Era o normal mesmo, era. O que era? A realidade de quem cresce no morro, ainda mais de um menino, hoje em dia nem tanto. Porque o bandido não tem essa glória como antigamente, né? Antigamente o bandido era bom, ele dava dinheiro para o remédio, ele ajudava no gás. Você cresceu com essa impressão? Sim. Os meus tios eram bandidos. Entendeu? Meus vizinhos eram bandidos. Meus amigos, crescendo na escola, viraram bandidos. Então foi o que eu vi, né? Na minha infância inteira. Meu pai era bandido. E domingo, 8 horas da manhã, tem o programa completo aqui na Band. E acesse também o canal do Minha Brasília na internet, youtube.com barra minha BSB. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia. E uma boa tarde. O Bande Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau. Tchau.